Soalho flutuante, uma solução prática e rápida de substituirmos o pavimento que temos em casa sem termos que retirar o que existe. Vou-vos explicar alguns passos e vou-vos dar algumas dicas para que possam escolher o pavimento que pretendem e aplicar. Primeiro têm que começar por perceber que existem vários graus de dureza na parte de cima do soalho flutuante. Portanto, existem umas siglas que é AC, pode ser o 2, o 3, o 4 ou o 5 e quanto maior é o número, maior é o grau de dureza mas geralmente para uma habitação um AC3 serve perfeitamente. E depois existe a espessura do mesmo, poderá começar nos 7 milímetros e pode ir até aos 14. Portanto, têm que perceber o que é que pretendem para a vossa casa. essa área é grande, se não é, se há muitas dilatações porque é uma zona mais úmida ou não. A seguir, e depois de perceberem o que é que querem, têm que tirar medidas. E para isso, o que é que têm que fazer? Pegam uma fita métrica e medem a largura vezes o comprimento. Vamos imaginar que nós temos uma sala que tem 5 metros de comprido por 6 de largura. Portanto, 6 vezes 5, 30. Vamos precisar de 30 metros quadrados de pavimento. Mas convém sempre pedirem mais 10% daquilo que precisam porque existem sempre desperdícios, cortes. Quando chegamos junto às paredes, vamos ter que começar a cortar as peças como eu cortei esta aqui e portanto o resto às vezes já não se aproveita e portanto tudo isto é um desperdício e temos que comprar a mais também para não ficarmos a meio do trabalho, não é? Não se esqueçam que o sualho é flutuante porque não está nem colado nem fixo ao pavimento anterior, ao existente. E para isso existem umas telas que vão ficar entre esse pavimento e o nosso sualho flutuante. Neste caso, eu tenho aqui uma tela simples de esponja, portanto tem 2,5 litros, mas quando forem comprar o sualho, depois se aconselham na loja com o técnico que está a fazer a venda e escolham a melhor tela para o pavimento que levam. Portanto, é muito simples. Enquanto tiverem o pavimento e a tela, colocam primeiro a tela no chão. Atenção que colocam sempre a tela ao contrário do sentido que vão colocar o sualho e já sabem que se colocarem o sualho corrido ao comprido da divisão, vai parecer que a divisão vai ser mais funda e se o atravessarem ela vai alargar. Geralmente o que eu faço é colocar ao corrido da luz, portanto se eu tiver uma janela à minha frente é para aí que eu vou levar sempre o sualho. Devem também comprar uns bits de transição para se colocar nas zonas das portas, porque é muito importante por causa das dilatações. O sualho flutuante tem dilatações. Ele vai crescer um bocadinho no inverno e vai encolher no verão. Portanto, os bits de dilatação são mais ou menos uma peça como esta. Existem também em vários tons de acordo com o sualho que vão aplicar. Não se esqueçam que têm de comprar também rodapé. Porquê? Porque o sualho não toca nas paredes. Afastem sempre um bocadinho o sualho das paredes para que ele possa movimentar-se à vontade. Portanto, se vocês deixarem sempre uma folgazinha de um centímetro, oito milímetros, não se passa nada, ele vai trabalhar à vontade e vai ficar sempre estável. A aplicação do sualho não é nenhuma ciência complicada. Todas as peças têm um macho e uma fêmea. E, portanto, a única coisa que nós temos de fazer, principalmente porque hoje os sualhos são com um sistema de clique, ou seja, é um sistema que é muito simples de aplicação, o que acontece? Nós colocamos sempre o macho na fêmea. Portanto, depois é só deixar tombar a peça e ele fica encaixado. Não se pode colocar as peças sempre na mesma linha. Ou seja, eu não posso juntar duas peças lado a lado na linha. Tenho que sempre colocar desfasadas. Porquê? Porque é isso que vai dar a força ao pavimento. Vai trancá-lo. Isto é uma dica muito importante. Geralmente, como é que nós aplicamos? Dividimos a peça ao meio e a outra nasce sempre a meio. Mais ou menos é como às vezes nós vemos os azulejos. Eles nunca estão na linha certa. Portanto, são sempre aplicados, desfasados um do outro. O sualho fazemos exatamente a mesma coisa. Começamos numa parede e vamos andando até rematar na outra. Neste caso, eu tenho um tom de carvalho acinzentado, mas claro que existem outros tons de carvalho, outros tons de madeira. Existem réguas de dimensões diferentes, de durezas diferentes, para todos os gostos e todos os feitiços. Porque existe uma Leroy Merlin para todos, em todos os momentos. Leroy Merlin para todos, em todos os momentos.